O objetivo do presente projeto é promover a saúde de mulheres dependentes químicas, dando ênfase no cuidado emocional e também na garantia de uma alimentação adequada e saudável. As atividades são desenvolvidas na Fazenda da Esperança, São Francisco de Assis, localizada em Alegre, Espírito Santo. E a instituição promove a recuperação de mulheres dependentes químicas. As atividades lá são realizadas presencialmente e semanalmente. A avaliação do estado nutricional consiste na aferição de medidas antropométricas. Além disso, também são avaliadas a ingestão alimentar, ingestão hídrica, as atividades físicas e também sinais clínicos. A partir do diagnóstico e das necessidades detectadas, foram traçadas estratégias de educação alimentar e nutricional. E a partir dessa atenção nutricional, foi observado um aumento na motivação, na autoestima e também na melhora da saúde como um todo do grupo.